E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rui Slim, vai trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E hoje estou aqui, vou trazer um vlog para vocês. Isso mesmo, vou trazer um vlog. Um vlog muito legal, que eu estou na cidade. Eu moro meio distante, estamos indo para o banco pra gente ver com o dinheiro, pra gente atravessar a ponte. A gente vai atravessar o estado de São Paulo. Eu moro em Bato Grosso do Sul e eu vou passar a divisa, que é a divisa feita pela ponte. Daqui a pouco vou estar mostrando pra vocês aí como é que vai ser. Eu vou abrir o vídeo só um pouquinho pra mostrar pra vocês como é que ela foi. Viu aí galera, como é que é? Agora a gente está fazendo isso aí. A gente está fazendo esse vlog especialmente pra vocês. Beleza? Daqui a pouco vou estar chegando ao banco e vou estar continuando o vídeo. Fui! E aí galera, voltamos aqui. A gente já está no banco aqui. Vocês podem ver aqui o Banco do Brasil ali. Lá dentro vocês podem dar uma olhada lá. Lá no Banco do Brasil. A gente está de boa aqui. E a gente vai gravar um simples vlog pra vocês aí. Que a gente vai do outro lado da cidade. Aqui vocês podem ver que é o centro. Bem ali tem um semáforo. Não sei se vocês conseguem ver ali. Bem certinho. Mas aqui tem meu primo aqui filmando. Meu primo está ali me filmando. Não tem lógica. Mas está bom. Daqui a pouco a gente vai estar postando vídeo. Bem logo logo. Eu vou estar lá dentro. Vocês podem vir lá dentro da agência. A única pessoa lá dentro. A gente está bem de boa aqui filmando galera. Pra vocês verem. A gente não pode entrar lá dentro do banco. Porque tem câmera de segurança. Dá muito rolo. Aí se a gente entrar lá. A gente pode acontecer de... Alguém aparecer ali e fazer a gente cortar o vídeo. Mas... A gente não pode acontecer de filmar ali. Por causa de... Dando... Esse aqui é o carro que a gente está. Essa nave espacial aqui. Tem uma galera lá dentro. Focar lá na cara. A gente está aqui nesse carrão muito de rico. Vocês podem ver aqui. Tem um carro muito de rico. Está vendo? Um carro muito de rico galera. A chave está aqui. Vou pegar esse carro para mim. Pode ver. Olha. Olha. Vou deixar ninguém dirigir esse carro. E passou um cara muito louco. O que a senhora tem a dizer ao seu respeito sobre esse cara louco? Ele é maluco. Isso mesmo. Ele é maluco. Deus é Deus. É isso aí galera. Ele tem meu primo ali que está meio dodóizinho. Ele não gosta de aparecer muito em filmagens. Mas é isso aí. A gente está na cidade de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul. Isso é mesmo. Três Lagoas. A gente vai estar saindo aqui. Assim que eu estiver na ponte. Eu volto a filmar com vocês. Beleza? Fui. Você pode ver. Eu já troquei até de camiseta. Ou se sentando que eu sou ágil. Galera. Eu mostrei um pouquinho para vocês aí. Do meu vlog. A gente indo. A gente chegando lá no banco. E não me lembro de uma aula lá no posto para vocês. Porque o celular passa radiação. Pode acontecer de explodir. Acontecer alguma coisa do tipo lá. E a gente responde o processo. Até alguém do posto fazer a gente apagar o vídeo. Aí. Por forças maiores eu não gravei. Mas galera. Posso ver se eu... E eu vou tentar pegar lá tudo para vocês. Porque lá é assim. Lá já é a cidade de São Paulo. Já é outra... Como é que podemos dizer? É outra... É outra lei. Já é outras coisas. Tipo. É tudo diferente. Não é a mesma coisa como... É aqui. Mão Grosso do Sul. E lá também foi rapidinho. Tipo. A gente chegou lá. E tipo. Já abasteceu. E já foi embora. Foi coisa de minutos. Ele foi. E nem tinha fila. Toda vez que eu vou lá à tarde ou de manhã. Sempre tem uma fila muito grande. Mas não tinha ninguém. O posto estava tranquilão. E parou lá. Mas. Deixou até o carro ligado. Você pode ver. O carro está aqui. O carro está aqui. E... É isso aí. A gente vai... Deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, galera. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Não se esqueça de dar o gostei. Comenta se você gostou. Deixa o dislike também. Para a gente saber se você gostou. Se você não gostou. O que a gente pode estar melhorando. Mas, galera. Vou repetir mais uma vez. Dá like. Dislike. Comenta. Compartilha. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Para ficar por dentro de todos os vídeos. Do canal. Para você não ficar por dentro. Nem um vídeo. Galera. Vou tentar trazer mais vídeos frequentes. Aqui com você. Porque eu estudo período integral, galera. Fica por mim meio difícil. De gravar vídeo para você. Tipo assim. Direto. 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 Eu entro para a escola. 10h para 7h. Eu saio só 5h. Eu fico muito corrido. Até eu editar o vídeo. Dá um nosso trabalho. Aí, tipo. O vídeo só lança o outro dia. Ou no mesmo dia. É muito tarde. E é isso aí, galera. Vamos deixar o vídeo por aqui. É nóis. Valeu. Até a próxima. Fui.